E tu, menino, serás chamado o profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação para o perdão dos seus pecados. Que beleza! Nós hoje vivemos a feliz expectativa do nascimento do Divino Salvador. Nossas casas, nossas igrejas, capelas, mas sobretudo o nosso coração se prepara para celebrar o nascimento daquele que é o nosso Salvador, porque é preciso preparar os caminhos. E preparar os caminhos quer dizer preparar as casas, preparar as famílias, preparar a nossa própria vida para que Jesus esteja no meio de nós, nos salvando, nos redimindo, nos libertando, nos restaurando. Nós estamos sedentos de uma vida nova, nós estamos sedentos de renovação, nós estamos sedentos de amor, nós estamos passando por momentos difíceis, delicados na vida. E para onde iremos voltar o nosso coração? Para Ele, para Jesus. Ele é o nosso Salvador. Que nossos olhos não estejam voltados para ninguém mais. Não existe guru, não existe homem, não existe mulher, não existe outro profeta. Só Ele é que nos salva. Só Ele é que nos redime. Só em Jesus esteja o nosso coração. Ele seja o nosso único presente nesta noite e por toda a nossa vida. Ele seja a única luz a irradiar as nossas almas e os nossos corações. O essencial, o que vamos celebrar, não é estarmos em torno de mesas repletas de presentes, de comidas, não. Isso é até acidental. Se tiver, ok. Se não tiver, o que não nos pode faltar é a presença de Jesus. É o amor dEle vivo no meio de nós. Nós estamos hoje nos reunindo para contemplar o Divino Salvador. Nós estamos nos reunindo para abrir o nosso coração, para que Ele more em nós, para que Ele habite em nós. Eu só posso desejar que a sua casa, que a sua família, que os seus, vá hoje ao encontro de Jesus. Eu só posso desejar que onde você estiver nesta noite, Jesus seja o centro. Seja o celebrado. Seja amado. Ele seja realmente a luz que irradie todas as coisas. Não olhemos tanto para a árvore que vai estar brilhando, para o Papai Noel que possa estar lá. Olhemos para Ele, para Jesus. Conversemos a respeito dEle. Permitamos que Ele seja realmente o assunto principal. Permitamos mesmo que Ele seja aquele que sacia a fome que todos nós vivemos. Porque senão vamos nos saciar de outras coisas e vamos amanhã amanhecer na mesma ressaca e no mesmo vazio. Porque só Ele é que preenche a ansiedade da nossa alma e os desejos do nosso coração. Abramo-nos inteiros para acolher aquele que veio inteiramente nos salvar. Jesus presente no meio de nós. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você.